Domo estrutura geodésica em papel. Bom, eu já recortei para adiantar, não é uma estrela ninja. Aí, ó, eu vou colar com o durex, mas eu também poderia deixar aquelas abinhas para usar a cola branca. Mas, eu resolvi usar a fita adesiva, que também é bem prático. Ó, fiz rapidinho, claro, que está bem acelerado, mas é só encaixando ali e passando a colinha. Eu começo pelo centro e vou acertando no meio e na parte final ali. E vai ficar uma meia bola. Lembra aquelas bolas que tem na expoíza? É, dá para fazer das cores que tem lá também. Ó, ficou prontinho, bacana. Aí, eu estou com esse outro modelo aqui. Vamos para o outro modelo. Esse gesto pronto, isto. Vamos lá, um, dois e este. Ele fica mais fechadinho um pouquinho. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Só que esse eu deixei, ó, a abinha ali, ó, não cortei. Estou colando ali. Comecei pelo centro, fui para a parte do meio. E agora, ali para fazer, eu vou colar a fita adesiva, que eu não deixei a aba, porque esse modelo é mais redondinho. Então, tem que segurar ali, bem parelhinho. E, com paciência, um, dois e já ficou pronto. É, rapidinho. Claro, tem que dobrar em cada partezinha ali do, de cada triângulo, para ele ficar bem sentadinho. Senão, ele vai ficar uma bola, meia torta, porque nem sempre fica bem retinho ali. Então, este modelo tem que fazer a dobra. E está pronto. Bacaninha. E tem outras coisas legais. Por exemplo, o que vem a seguir, são, feito com embalagem de leite e suco. Olha, esse aí está bem bacana também. Eu vou colocar o molde. Esse já tem. E, esta pizza que a gente vai dobrando até formar a pizza, tem um molde já no blog ali. Passa lá, pega os moldes, que eu estou sempre atualizando. Este também fica bem legal, eu fiz em verde. Olha, a comidinha da Barbie também tem aí. Fiz com três guardanapos. Tchau. 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 Tchau.